Opa, fala manitos, trazendo pra vocês mais uma gameplay de FNAF 3, lembrando que a primeira vez eu morri muito, não sabia nada, mas a comunidade me ajudou, deu muitas dicas e muito obrigado a todos. Vamos ver se dessa vez eu consigo, hein, acho que vai dar bom, hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eita, galera, o cara tá me ligando já, alô meu querido, tudo bem com você? Oi, cara, ok, tá, vou montar não, fala, ótimas novidades, ó, vamos olhar as câmeras aqui, cadê o treposo? Tem nada aqui, tem nada, só tem um cara falando, inclusive ele não aparece nas câmeras não, galera, não aparece quando ele quer... Vamos olhar aqui... E essa aí é a voz do FNAF 2, que eu lembro, alô, 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 você vai morrer muito nesse jogo. Ó, sai daí, cara. Já não aguento mais ouvir tua voz. Ó, vamos botar a criancinha pra falar aqui, ó. Lembra que eu fiz isso, mas fiz. É, tem ninguém aqui, tem ninguém aqui, então tá suave Eita, vi ali Olha ele Ah, fiz o barulho e ele foi pra lá, né Fica aí, meu querido, fica aí, não sai Dá uma descansa Dá uma descansa Dá uma descansada Olha, tá ali Se ele tá ali, tá suave Ó, já encontrei ele Tá ali ainda Então o sangue de Jesus tem poder Senhor meu pastor E nada me faltará Volta pra aqui, volta, filho Tá alguma encanação? Não, aparentemente não tá aqui não, hein Eu tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho Não, tem ninguém aqui, tem ninguém aqui, tá suave, então Tem esse faredão Não, não vi nada não Vem pra cá, cara Isso aí, vem pra cá E galera, ele vai porque ele acha que é uma criança que tá chamando ele Ele vai lá Já sabe o que ele quer fazer com a criança, né Matá-la Cara, não tem amor no coração, né Meu Deus do céu Faz amor, meu querido Olá Eu vou ficar gritando aqui pra você, ó All the time All game Vai ter ninguém aqui, não Ai, não Tira a cara, tira a cara Que ele vai gritar na minha cara Não Ufa Ah, moleque Achou que tu ia me pegar dessa vez? Achou errado, otário É isso aí, galera Mandar ele pra lá Uma coisa boa desse jogo Ou não sei se é boa Que não tem bateria, né Perceberam? É, ele não tá por aqui Então tá tranquilo Tá tranquilo Viu? Quatro horas já Fácil Agora ele tá por aqui Mete a cara Não, não, não Pra fechar aqui, ali Como eu sou burro Fechei, fechei, fechei Fechei, fechei, fechei Fechei, fechei O vídeo deu erro O vídeo deu erro Rebota o vídeo Caraca, eu vou morrer Não morre não, pelo amor de Deus Não morre, não morre, não morre não Spring Spring, não, não Tá suave, tá suave, tá suave Tá suave, tá suave Tá suave, tá suave Ai O que ele tá fazendo aqui? Eu vi Ele tá aqui do meu lado Caraca, bicho Vai pra lá, vai pra lá, cara Vai pra lá, ó Criança gritou Ah Não Eu falei que não ia morrer Eu ia morrer de novo Ele tá aqui Se ele tá aqui, tá suave Não tem o que se preocupar Não tem Ó, voltou, voltou, viu Trouxa É trouxa Ele acha que ele vai me pegar essa vez Não vai Volta pra cá Volta pra cá Volta, volta, volta Volta Muito fácil Ele voltou Eu sou muito bom Jogo muito Tô maluco já Saiu Vem pra cá, vem pra cá Então, vem pra cá Vem pra cá Hi Ah, ele voltou pra lá Ele voltou pra lá Graças a Deus Glória a Jesus Cristo Tá tranquilo, tá suave Ó Só preciso olhar pra ele Ele olhar pra mim E rolar um clima entre a gente Há de ali Vem pra cá Vem pra cá Spring Vem pra cá Spring Olha ele aqui me olhando, gente Cruz credo Que isso Que aquilo ali, meu Deus Ai, Jesus Que do céu Ai, meu Deus Alguma coisa deu erro aqui Alguma coisa deu erro aqui Abre Deu, 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 deu no áudio A gente restarta o áudio Vamo logo, vamo logo, pai Vamo logo, pai Tranquilo Hi Pô, mas ele vem pra cá O time tá ganhando se mexe Parece que ele tá olhando ali A minha cara ainda Mas, meu amigo Sem chance pra você Não quero Troca, troca, troca rápido O treposto tá ali ainda Eu acho que é ele, né Eu não com a cara de Eu vou Volta pra lá, volta Ele foi embora, ele foi embora, galera Se ele for embora Quer dizer que a situação Pode complicar, hein Ó, ele não tá aqui Botar o áudiozinho pra ele É isso aí, galera O sistema é esse É fácil, não é difícil Nossa, Deus Ó, ele voltou, ele voltou Ele voltou, ele voltou Ah, moleque Eu tô jogando demais Ele tá ali, ele tá ali São quatro horas já Vamo incomodar ele não, galera Deixa ele dormir Dá um descansa Vai embora não Vai Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Olha aqui, olha aqui Fecha, 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 fecha Que música é essa, cara? Ó, eu toquei ali Nem vem Eu não Não, não tá aqui Pelo amor de Deus, cara É isso, é isso Que música é essa, cara? Oi Cadê esse safado? Ai Alguma coisa passou aqui Ah, mano, ah, mano Ah, mano Fechei, fechei É isso, ó Perfeito Ó, voltou pra lá Ah, tô jogando muito Viu? Fechei na cara dele Treposo, cadê você? Treposo, cadê você? Treposo Eu não tinha jeito nenhum Meu Deus do céu Parece treposo Ele não tá aqui não Pelo amor de Deus, cara Ó, ele tá Fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Chupa Ele vai pra lá Ele vai pra lá Tem certeza que ele vai pra lá Ah, a querença tá ali, meu amigo A querença tá ali É isso Vai pegar ela, vai Tá dando erro Alguma coisa Tá dando erro Rebota isso, rebota isso, rebota isso Rápido, rápido, rápido Vamo, 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 vamo Fecha Olha pra lá rápido Não, não, não Balão bosta ali, balão bosta ali Cadê você? Não, cadê você não Some mesmo Não aparece não Some daqui Hi Uh, 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 uh Isso Ah, mano, tô jogando demais, né Vamo lá, vamo lá Vai ter animação agora É, tem que ir atrás dele, né Ei, ó meu Fredinho O que que ele fez com você, Fred? Que homem violento Ele te quebrou todo Dá pra correr? Dá pra correr Ele tem que ir lá pra cima, né Ah, ele vai matar de novo Sai, sai Ei Filha da mãe E é isso aí, pessoal Como morri duas vezes Vou terminar o vídeo por aqui Beleza? É, muito obrigado pelas dicas Acho que eu tô pegando o jeito Eu acho Mesmo assim Tá, tá bem tensa ainda Mas é isso aí, galera Muito obrigado Não esquece Curte, compartilha Ajuda muito, muito, muito O canal a crescer, beleza? Muito obrigado a todos E até a próxima Valeu!